Se tento correr o tempo para Se paro pra ver o mundo onde ele vem bater na minha cara A vida é sempre essa ciranda Se a noite me traz uma tristeza O dia vem cheio de alegria O que falo agora com certeza Há pouco não sei se eu diria Eu quero gritar, ninguém me escuta Está tudo preso na garganta Às vezes me cansa tanta luta E é pra não chorar que a gente canta Eu vi uma luz no fim do túnel Enchi de esperança o coração A luz que lá estava foi chegando perto Encarregado de ilusão Andando só na corda bamba Não temo o futuro da nação A gente que sempre dançou samba Enfrenta qualquer divisão A gente canta Eu vi uma luz no fim do túnel Enchi de esperança o coração A luz que lá estava foi chegando Era um trem carregado de ilusão Andando só na corda bamba Não temo o futuro da nação Não temo o futuro da nação A gente que sempre dançou samba Enfrenta qualquer divisão Erê, 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 erê A gente canta 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 E aí